Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aí Sejam muito bem-vindos mesmo Bom, deixe seu joinha, curte, compartilhe E hoje a gente vai falar novamente sobre esse soprador Vulcan SV500 Bom, vou falar bem rapidamente aqui e a gente vai fazer um teste com ele aqui no gramado Eu cortei o gramado, tá? Tudo até lá embaixo, no meu carro lá embaixo E a gente vai fazer um teste, tá? De potência, você que tá curioso aí pra saber se ele é potente, se não é Eu vou falar pra você que a minha experiência já com ele é Ele bebe muito, aqui são 1,7 litros de capacidade Eu enchi ele até aqui, tá? E ele durou 45 minutos, tá? Na potência máxima, raras vezes eu diminuía a frequência dele Então, vou dizer pra você que ele bebe muito, bebe muito, tá? É, outra coisa É, faz muito barulho Esse soprador, infelizmente, ele é um soprador que faz muito barulho Esse soprador aí Muito barulhento, demais, demais É, esse é o segundo ponto negativo dele O terceiro ponto negativo dele, quando ele tá nas suas costas Ele vibra muito O braço da gente assim, fica... Você sente aquela coisa assim, quando ele esbarra aqui assim Fica vibrando Também não é muito legal Tá? Vibra demais, demais nas costas da gente Vibra demais Depois quando você para de trabalhar com ele também As suas costas, sei lá Dá até alguma coisa assim, diferente E os seus ouvidos mesmo com protetor auricular O barulho dele também é muito super alto Super alto mesmo, tá? Então, eu assim, falando pra você mesmo, galera Não recomendo Não recomendo Não compre Porque você vai se arrepender Tá? Consome muito É muito barulhento Entendeu? E vibra muito nas costas Então é isso, galera Agora a gente vai fazer um teste aí Pra você ver a potência dele E eu vou falar pra você assim A minha opinião da potência desse soprador aqui É, ele diz que tem 80 e poucas cilindradas Né? Só que, na minha opinião Ele parece ter umas 59, 60 cilindradas Né? E é isso Eu vou começar a varrer aqui agora Vou ligar ele Fica no vídeo ligadinho aí Tire suas conclusões Logo após eu soprar um pouco Eu já vou terminar o vídeo aí Já agradecendo pra você Mas antes disso Já já você vai ver aí Ele ligadinho Ele tá desligado pra eu falar com você E eu já vou começar a soprar E em breve você já vai ver a força dele O que você acha Tá bom? Mas Dá pro galho Mas não vale a pena comprar não Vai gastar dinheiro à toa A minha opinião Compre de outra marca A melhor marca que eu acho E eu já vou começar a ver a força dele A minha opinião E eu já vou começar a ser E eu já vou começar a ser E eu já vou começar a ser Eu já vou começar a ser Pra grama ele é bom A potência Só na grama Aqui tem muita grama Ele vibra muito as costas Muito ruim